Aí garoto, trabalha, trabalha, que esse aí tá ferrado, enzo, ó o bom, deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí, meu Deus, vamos, cara, esse peixe é muito lindo, é um dos peixes mais lindos que existe, cara, eu amo esse peixe, velho, fala moçada, beleza, meu muito bom dia a todo mundo, nós já terminamos a pescaria e foi, mas vocês que estão começando aí, a gente tá aqui, ó, na região de Bombinhas, Imbros, Quatro Ilhas, tá bom, estamos saindo aqui, ó, a gente saiu, né, foi pescar na região do Arvoredo, no Macuco, fizemos uma pescaria muito bacana, pegamos dois olhetes, quer dizer, o Wilson pegou e eu peguei um, bom, assistam aí que tem peixe bom pra vocês, beleza, acho que o Wilson tá com pressa aqui, mas eu vou fazer ele dar um oi pra vocês aí, ô Wilson, manda um abraço pro pessoal aí, E aí, galera, valeu, valeu, bem na hora que eu fui gravar a introdução, tu fugiu, mãe, tá aí, tamo junto, você ouviu isso da Biguá, falem com ele que ele arruma pra vocês as pescarias, arruma isca, tudo pra vocês, tá bom? Então fica com Deus aí, agora a gente, ó, subiu o barco aqui, vamos partir e vocês ficam aí com a pescaria, valeu, tamo junto, falou! É ele Biguá, é ele Biguá, é ele Biguá, é Biguá, quero ver cantar, olha aí o cara, bota, acertar dois olhetão Biguá, acho que não, acho que é suravaca, será, cara? Eu acho que tá, dale, cansa o bracinho, eita, cadê? Caralho, se for uma sororoca, é outra bruta de sororoca mesmo, hein? Nossa, não é sororoca nunca, tem cara de olhetão de novo, meu Deus, tu pega dois olhetão hoje, rapaz, se não, né, tá aí já, oi, cara, o que é isso, velho? Tá cansado Biguá? Tá agarrado Biguá? Acho que é mais um olhetão, galera, ou uma sororoca muito grande, acabou de sair uma sororoca média pra mim, se essa for realmente sororoca vai ser muito grande, mas, e aí, olheto, né? Olheto. Nossa, galera, vou soltar o celular aqui, vocês me desculpem, mas tem que trabalhar aqui. Nossa Senhora, velho, maior que o outro, descontado, hein? Meu pai amado, meu Deus, boa amigo, olha aí, valeu, caraca, velho, olha o tamanho desse olheto, velho, pai amado, meu Deus, velho, é maior que o outro, cara, esse tem oito quilos, meu Deus. Meu caneco, que que é isso, olha o bobo aqui, olha, caraca, velho, meu pai amado, ah, esse tem mais de oito quilos, é por aí, olha aí, olha o gigzinho da Killer aí, cuidado, 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 cuidado. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tem lá na Biguá esse aí, pessoal, quem quiser, vai lá na Biguá, ó. Mano, tô de cara. Meu pai amado, meu caneco, velho, olha isso. Biguá, vai ali na frente, vamos tirar uma foto. Aí, moçada, mais uma passeadinha pra vocês, já tiramos umas fotos, e esse aqui a gente vai levar, galera, a gente vai fazer dois filézão aí, um pra mim, um pro Biguá. Peixe lindo, olheto, eu nunca comi esse peixe, vai ser a primeira vez, o Biguá falou que é um peixe muito bom, então a gente vai optar por levar esse aqui, tá bom? Valeu, é o segundo, é o primeiro a gente não gravou, mas tem os stories, é só acompanhar lá no Biguá, e esse aqui é um pouquinho maior que o outro que saiu. Primeiro a gente já soltou, então esse aqui a gente vai levar, beleza? Vamos lá, Biguá. Amuletinha, esse cara aí, tá, você sabe, né? Ó o boné, ó. Isso, na verdade o boné é nada, cara, esse levou aí, cara, pesca com ele pra você ver. Valeu. Não, cuida do peixe, cuida do peixe que eu cuido. Relaxa aí. Aí, garoto, trabalha, trabalha, porque esse aí tá ferrado, é anzol bom. Desliga, desliga o elétrico. Desligado, tá desligado, tá desligado, desligado. Esse meu tá, ele ali tá embaixo do elétrico. Relaxa. Tá, 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 saiu, saiu, fica frio. Aí, vai aí, trabalha. Dá uma apertadinha no freio. Não, não aperta muito, deixa assim. É, não, tá bom, você só deixa puxar ele pro lado de cá. Tá. Tá. A gente conseguiu que o elétrico agora virar a proa... Tá. Ah, desliguei. É o elétrico, é o elétrico, segura. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Tem que levantar o... Ah, rapaz. Fica na proa, fica na proa. Fica aí. Aí. Isso. É uma tora. Mais um. Vai lá, Filipão. Coisa linda. É uma sororoca? Mas a sororoca, né? Rapaz. É uma sororoca, velho. Nossa, galera, passou por baixo do motor. Eu achei que ia estourar na hora. Olha que linda, velho. É louco. Ah, tá na mão. Ah, amigua. Rapaz, que sororoca linda, velho. Boa, amigua. Coração tá na boca. Uh. Nossa, primeiro tomado. Nossa senhora. Cuida do dedo, cuida do dedo. Pega o alicate. O alicate normal. Não usa a mão. Não usa a mão, porque esse peixe aí é violento. Isso aí tava bem fisgado. É, ó. Mostra aqui, ô, Felipe. Pra gente mostrar o... O... Olha aí, ó, Felipe. As marcas de sangue aí. Que massa. Arrancada desse peixe aí. É, galera, ó. Tem que cuidar muito. Olha aí que peixas, cara. Sororoca linda, 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 linda. Aí, ó. Uh. É. Vamos bater uma foto, galera. E aí vamos mandar a bichinha pra vida. Se pegar outra, eu levo pra comer. Essa aqui eu vou soltar. Deixa eu soltar. Aê, moçada. Olha só que sororoca linda, cara. Peixe brigador demais. Me deu um susto. Aí achei que ia cortar no motor elétrico, mas saiu aí, ó. Vamos mandar a bichinha pra vida. Esse aqui é um peixe muito gostoso de comer. Mas como é a primeira do dia, eu prefiro soltar. Depois a gente pegar outra, eu levo uma pra mim. Peixe delicioso esse aqui, galera. Vamos lá. Vamos soltar ele aqui. Biguá, acompanha aí. Tô aqui com o Biguá, pessoal. Quem tá vendo no YouTube aí. O Biguá me trouxe pra conhecer essa região aqui, não conhecia. Top demais. Já saiu um olhetão aí, né, Biguá? Não filmamos ele, mas saiu. E agora essa sororoca aqui. Vai lá. Vai que bora. Já foi. Beleza, galera? Vamos lá. Vamos atrás de mais aí. Tiramos um peixe. Quero ver se eu pego um olheto também. Vai ser minha primeira vez aí. Vamos lá. Valeu. Não vai travando aqui. Não vai grande, mas travou no fundo, papai. Muita cara de sororó. Não vai pra um outro aí de novo, não. E aí, vai pra fora. Cara, eu acho que é um xerelete, velho. Não. Ó, carai. Que xerelete, velho. Charelzito. Tamanho do jinho de 80 gramas. Olha o tamanho do jinho de 80 gramas. Olha o tamanho do jinho. Tem um torpedo também. Oi. O biguá com os de 8 ou 10 quilos e eu com um xerelete desse, rapaz. É brincadeira um negócio desse. Vamos lá. Vamos atrás de um xerelete, biguá. Xereletinho. Xereletinho. Básico. Vai ser um xereletinho. Vai ser uma... Pois não entrou nem uma anchova, né, cara? Engraçado. Deve ser manchoninha. Mas é um peixinho. É um peixinho pequeno, mas é vale. Vou botar pra cima. É um bicho. Será que ele não? Tá girando, tá vibrando. É o bicho. É o bichão. É o xerelete do biguá. Não, não é qualquer xerelete. Realmente. Oi, e é gostoso pra caramba de comer. Quer levar? Não, não, não vou levar, mas é gostoso. Não, tem aquele peixão ali, velho. Não, mas é gostoso, cara. Tem uma carne vermelhinha. Já comeu, né? Já. Quanto suporte, biguá. Nossa senhora. Ele pegou no reflexo do Zanzon. Não pegou nem no... Pode tirar o jig. Leva só, bota só o Zanzon pra baixo. Meu Deus do céu. Medo de perder peixe. Aí, galera, jiguezinho da Killer. E os assiste a baby guai. É. Põe mais dois aí. Tá suave. Não é, aqui era pra ter dois e daí a gente tinha dois aí. Bonito peixe. Vai pra vida. Begulho vital. E o xerelete do biguá. E, ó, peixão, velho. Peixão. Ai, cara. Vou tirar ele da ponte, senão vai. Não vai ficar aqui. Peixão, 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 peixão. Vai, pode ser uma garupa, tá? Ou uma pescada. Pode ser qualquer coisa no mar, né, meu filho? Cara, se for um robalo, é um peva muito graúdo. Meu Deus do céu. Cara, como é que eu te... Eu dei muita sorte de ela não intocar, mano. Vamos! Cara, esse peixe é muito lindo. É um dos peixes mais lindos que existe, cara. Eu amo esse peixe, velho. Nossa, velho. Pô, eu cantei a bola ainda, cara. Ai, cara. Olha só, velho. Que linda, cara. Que linda. Pô, eu vou falar pra vocês. Sempre que eu chego num pontinho assim, ó. Eu boto sempre um camarão avermelhado. Porque a garupa, o peixe de pedra, gosta muito, cara. E aí você já corre o risco de acertar. Cara, esse peixe é muito lindo, mano. Galera, vamos bater uma foto aqui. Vamos ver se tá bom. Muito bem, é top, né? É. Corra, e o biguai aí, ó. Qual que é o teu recorde dessa aqui que você pegou esses dias? 24kg, mas... É, então essa aqui deve ter seus 4kg, mais ou menos. Essa aí, acho que passa, né? Vai ter uns 5kg pra cima. Ah, cara, eu adoro esse peixe. Eu acho que é o peixe mais lindo que a gente tem aqui no nosso litoral, cara. Famosa garupa. Galera, nós vamos bater uma foto aqui. E aí a gente já volta pra soltar ela aí. Tá bom? Aguenta aí. Olha aí, ó. Rapaz, eu vou falar pra ti, cara. Que coisa linda. Esse peixe aí é bom, hein? Aí, isso. Eu te falei que eu sou atentado no camarão, meu filho. Olha aí, ó. Que lindasso, hein? Que baita dia, hein? Não, e que garupa linda, cara. Não, essa aí... Cara, esse peixe é lindo. Olha aí, ó. Camarãozão. Essa aí, ó. Na boca da bicha. Esse aí é o nakamarão. Nakamarão, galera. Olha a pintura desse peixinho. Olha aí. 9cm. Top. Vamos bater uma foto aqui. A gente vai me soltar ela. Esse aqui, cara... Acho que é a maior garupa que eu já peguei. Linda, 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 ó. Na camarão. Esse aqui é oito, provavelmente... Oito ou nove, tá? Um jig head 15g. Um 4 barra zero. 3 barra zero da camalesma. E aqui tá a bichinha, rapaz. Bicho lindo demais. Olha só que coloração desse peixe, cara. Lindo, lindo, lindo. Beleza? Vamos mandar pra vida. Quando bateu a foto, pegou a vara? Deu pra mostrar? Pegou a varinha, né? Beleza. 14 libras, né? É, Midori. 6, 3, 14 libras. É a vara que eu uso pra pescar robalo. Tá aí, ó. Vamos mandar a bichinha pra vida, cara. Isso aí. Vamos mostrar pra galera do YouTube também. Vai, minha querida. Oh, sem zoar. Um dos peixes mais tesão que eu gosto de pescar. Um peixe que... É bonito. É brigador. Forte. Eu dei a sorte dela não entocar, porque quando nem toca, é que é complicado tirar. Vai lá, garota. Garopeta, garopeta. Esse já é garopa. Esse não é garopeta. Eita, bicho. Veio. Valeu, biguá. Tamo junto, irmão. Vamos lá. Traz demais, hein? Primeira paradinha no ponto que já arrebentamos. Vamos lá.